Vem comigo aqui. Em Manhuaçu, uma operação para combater a desordem do trânsito e perturbação do sossego resultou na prisão de 21 pessoas, 5 adolescentes detidos e 26 motocicletas guinchadas para o pátio credenciado Detran. A Polícia Militar, por meio do Disque Denúncia, a gente sempre fala do 181 aqui, né? Foi informada do local, né? Local do Rolezinho, chama Rolezinho. Como é que é o barulho que faz? O que você falou que eles fazem? E o tiro, pá, pá. E de imediato bloqueou as saídas de um loteamento em Manhuaçu. Obrigado, viu? Você está fazendo a parte de trilha sonora para mim aqui. Isso é muito bom. Efeitos especiais, né? Em segundos, olha lá, a polícia flagrou prática do chamado grau. É o grau que você está falando lá, que fica batendo a mão no acelerador, fazendo aquele barulho chato, empinando a moto, desligando e desligando para dar estouro, ligando e desligando. O tenente Jorge Werner, ele participou da ação. Ele vai contar sobre esse grau aí. A intervenção se deu em virtude da prática de perturbação de sossego e direção perigosa por diversos indivíduos que conduciam motocicletas, fazendo malabarismo, colocando descarga alterado, causando perturbação de sossego aos moradores aqui da residência. Então, diante desse cenário, a polícia militar, com estratégia de prevenção antes do trânsito, fez essa intervenção. Da intervenção, resultou a prisão de 21 indivíduos pela contravenção penal de perturbação de sossego e mais cinco menores, e foram removidas 26 motocicletas. Foi mais uma resposta que a polícia militar, por meio do 10º do Batalhão, pôde dar à frente essas atividades de tesório do trânsito. Obrigado.